Você sabe como lidar com o seu filho no primeiro dia de aula, de escolinha ou então de creche? Pois olha, é comum a dúvida aparecer e muitas vezes os pais erram com seus filhos por pura falta de informação. É por isso que nós resolvemos trazer ao vivo hoje aqui no nosso estúdio a psicóloga infantil, que é a Fernanda Spengler, mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso programa. Estamos aqui também com a Jennifer, que é professora e mamãe da Ana Beatriz. Essa coisa é linda, quantos anos, Jennifer? Três anos. Três anos, ela que já foi para a creche e agora vai para a escolinha, né? Eu também estou aqui, gente, com a Tarsila, que é mãe da Maria Fernanda, é linda também. Maria Fernanda há quantos anos, Tarsila? Dois anos e vai também já na creche, né? A gente vai contar um pouquinho a experiência delas, enfim, a gente vai falar justamente sobre isso, tudo que eu comentei para você agora. Mas antes, para começar, aquela dúvida frequente, viu, Fernanda? Como lidar nesse primeiro dia de escolinha, de aula de creche, como os pais devem proceder com seus filhos? Olha, na verdade, esse comecinho, essa adaptação na escola, principalmente com crianças assim tão pequenas, justamente acaba sendo mais difícil para a mãe, para a família, para quem vai embora do que para quem vai ficar na escola, que são as crianças, né? Então, o importante, num primeiro momento, é a família estar bem tranquila com relação a isso, conhecer a escola antecipadamente, estar de acordo com a proposta da escola, estar tranquilo com essa escolha. E aí, você, consequentemente, vai passar essa tranquilidade para a criança. Existe uma dúvida frequente, Fernanda, com os pais, quando tem seus filhos? Qual, tipo assim, eles colocam com meses, digamos, em creche, às vezes, mesinhos, seis meses, cinco meses, já vai em creche. Existe uma época ideal, uma idade ideal para colocar o filho na creche ou escolinha? Existe um tempo certo que ele tenha que ficar em casa? Não existe um tempo certo que a gente possa dizer. Hoje em dia, depende muito mais da rotina da família, né? Dos pais que trabalham, o horário que trabalham e da disponibilidade de ficar com essa criança em casa ou não. Então, muito mais vai dar a dinâmica familiar, essa escolha, do que uma idade certa. Se a família tem condições de ficar com a criança em casa, pelo menos até os dois, três aninhos... Seria o ideal. Seria o mais ideal, que é quando ela começa a ter mais autonomia com relação à alimentação, uso do banheiro. Então, é um momento um pouquinho mais tranquilo essa passagem. Mas nada impede que, desde bebezinho, a criança já acompanha essas dinâmicas. Vem uma outra questão. O fato de ela já estar adaptada desde cedo, com mesinhos, digamos, seis meses, que seja um aninho, não é mais fácil depois para ela se adaptar na sequência, na escolinha, enfim, no que vier adiante? Depende muito do caso. É? Geralmente, as pessoas têm essa visão de que quanto mais cedo, melhor, e acaba depois se adaptando com facilidade a outros ambientes. Sim. Mas, como você falou, cada ano é uma passagem. São novas professoras, são novas dinâmicas. Então, mesmo que a criança já estava adaptada no ano anterior, no próximo pode ser, sim, uma nova adaptação. Aham. Então, é novidade, é professora nova, às vezes escola nova e outra rotina. Sempre tem mudança. Aí, agora, então, eu vou aproveitar, né, essas mudanças, essa nova rotina e falar com vocês. Aliás, né, já aquela pergunta inicial. Com que idade vocês levaram a Maria Fernanda e a Ana Beatriz para a creche, para, enfim, os primeiros dias? Bem, a Ana Beatriz começou aí num centro de educação infantil com dois anos e dois meses. Ah, ela ficou um tempinho em casa. Ficou, ficou comigo um tempo em casa. A Ana Beatriz está batendo palminha, né? Como elas são calmas, coisa boa, né? Que gostoso isso. E você? Eu levei ela com três meses. Com três meses? Três meses. E por que isso? Você estava trabalhando, enfim? Exatamente, eu tive que voltar a trabalhar antes, né, do combinado e daí eu deixei ela com três meses. E como é que foi? Para mim foi bem difícil. Para ela, eu deixava, estava tudo bem, né? Eu ia lá, às vezes, estava tudo certo, né? Agora, para mim, foi muito difícil. Tá, mas aí a adaptação dela, de lá até agora, que ela continua, né? Ela continua na mesma escola, né? Porém, né, agora a adaptação dela está sendo mais difícil do que antes. Por quê? Eu deixo agora, ela está, enfim, chorando mais, ela pede mais por mim, né? Eu não sei se ela entende agora que, principalmente voltando de férias, né, que ficou o tempo todo junto, grudado, ela entende mais que em casa, ela já domina toda a casa, todas as pessoas, ela sabe, enfim, como conseguir de cada um que ela quer, né? Então, voltando para a escola agora, eu senti mais dificuldade de deixá-la. Mas você fica junto, às vezes? Não, eu deixo ela. Deixa ela e saio. E saio. E na sua situação, Jennifer, como é que é? Bem, a Ana Beatriz se adaptou bem. Eu até estava comentando antes com a psicóloga, né, que eu creio que a gente sofre mais do que eles. Os primeiros dias, a minha sensação foi assim, quando eu coloquei ela com dois anos e dois meses, como se eu estivesse abandonando a minha filha, assim, né? Fica um pedaço da gente, né? Mas depois foi tranquilo, como eu já havia comentado, agora ela está saindo do centro de educação infantil e está partindo para uma escola, né? Então, muda um pouquinho o ambiente, né? A rotina também muda. Então, vamos ver. Nós estamos na expectativa de ver. Então, agora vai ser uma mudança para ela. Vai acabar tendo uma mudança para ela. Como é que você pretende, enfim, conciliar a sua vida profissional? Como é que você pretende? O que você pretende fazer com ela agora nesses primeiros dias? Estar junto ali para adaptação? O que você pensa? É, eu acompanho, né? Graças a Deus eu trabalho no mesmo lugar que ela vai estudar. Ah, aí fica fácil. Então, a gente pode ficar dando uma espiadinha de vez em quando, né? Mas eu já estou orientando ela algumas questões que eu sei que é diferente da creche, né? Como se alimentar sozinha, ir ao banheiro sozinha. Estou ensinando já que eu sei que a rotina de escola é mais ou menos essa. Então, ela precisa aprender, né? Então, a gente já vai orientando para que ela consiga. Com certeza, com certeza. Fernanda, assim, o fato das mães ficarem junto, ou os pais, ou mesmo avós, tios, ficarem junto naqueles primeiros dias na fase de adaptação, é certo isso? Algumas escolas permitem, outras escolas acham que não é apropriado. Então, você vai ter algumas escolas que até convidam os pais para ficar nesses primeiros momentos e outras que preferem que os pais não entram na sala e dividam aquele espaço com a criança. Entre certo e errado, a gente também, novamente, não pode dizer o que é certo e o que é errado. Mas o ideal? Mas, na verdade, é uma atitude que não precisa, ela não é necessária, pelo fato, assim, de quanto mais você for ficando, mais você está dando a entender para a criança que você pode ficar ali com ela. E você não pode, porque ali é o espaço da escola, né? E é muito comum, quando a mãe entra na sala e fica na escola, tem-se aquela ideia de sair sem dar tchau, porque daí se distrai com os amiguinhos, de sair escondido, e isso realmente não é legal. Então, se você, como ela falou, é difícil, a hora do tchau. Se você realmente não consegue fazer esse papel com tranquilidade, convide uma pessoa que possa ajudar você. O papai, a avó, às vezes uma madrinha, que possa auxiliar nesse momento. Porque se você sai chorando, apreensivo da escola... A criança já vai sentir que aquilo... A criança vai pensar que lugar é esse. É, é. E quanto menores, mais sensíveis eles são às nossas emoções. Então, se a gente não está legal, a gente não passa... Jamais demonstrar insegurança na frente da criança, né? Se for, quiser falar qualquer coisa que fale longe da criança. Isso mesmo. E vocês até falaram aquela outra vez a oportunidade aqui no programa. Elas choraram muito ou choram o fato quando vocês se despedem? Agora sim. Está chorando bastante. Muito. A Maria Fernanda. Muito mesmo. Só que assim, a gente realmente tem se despedido, né? A gente não deixa ela e sai escondido, né? Eu, geralmente, eu fico um pouco na escola de manhã, né? Mostro pra ela algumas coisas legais que tem. E daí eu vou. Mesmo assim, ela fica chorando. Mas ela sabe que eu estou indo, né? E aí? Está certa essa atitude? Geralmente, esse momento de aproximação, tudo bem. Porque a mãe está passeando pela escola, pelo ambiente, mostrando alguma coisa. Dá o tchau e vai embora. Tranquilo, né? Ela chora, é difícil. Mas com certeza, no decorrer do dia, ela vai se distrair com outras coisas e vai ficar bem. Até porque a escola vai avisar pra você se tiver alguma coisa de errado, né? Mas esse momento de aproximação. Não é aquela coisa de entrar na sala, de participar ali com as professoras. Aí já invade um pouquinho o espaço da escola. Se a escola convida e faz esse tipo de rotina, que seja um momento rápido, né? Que não seja uma coisa muito estendida. Alguma... Enfim, a Maria Fernanda é muito pequenininha. Mas o fato da Ana Beatriz, ela... Que fofa as duas brincando aqui, né? Duas coisas lindas, gente. Vontade de amassar. Mas, enfim, ela chegou a opinar na hora da escolinha que ela queria, de alguma forma, Jennifer? Não, não. Ela já conhecia a escola que ela vai estudar agora, né? Já conhecia o ambiente. Então, pra ela, foi bem tranquilo dizer que tava mudando do centro de educação infantil pra escola. Foi bem... Gostou bastante da notícia. Ana Beatriz, é legal a sua escolinha? É? Você gosta bastante? Tem muitos amiguinhos? Não, ainda não. Ainda não. Mas é fofa, gente. Vai ter, com certeza. O fato de, de repente, elas escolherem a escolinha, tipo, palpitarem. Isso, eu até li um artigo falando que não seria o ideal, porque já mostra a falta de limite dos pais. É verdade? A criança pode participar da escolha de uma forma mais leve, né? A mãe faz uma prévia seleção, vai junto, mostra os pontos positivos da escola. E como se convence a criança a dar a sua opinião sobre aquele ambiente. Daí sim, não que seja função da criança escolher o lugar que ela vai estudar. Isso é função dos pais. Eles podem envolver a criança na participação. Alguma dica a mais que você daria, Fernanda, pra esses pais aí que estão se identificando com essa nossa entrevista? Uma coisa interessante é, em casa, até a gente já estava conversando anteriormente, organizar os materiais junto com a criança. Então, pros pequenos, a lancheirinha. Pros maiores, manusear mesmo o material, o lápis de couro, o penalzinho. Enfim, organizar com eles. É, de repente, um lanchinho especial ou um almoço de comemoração nesse dia de primeiro dia de aula, né? Ou um passeio diferente no final do expediente. Uma coisa interessante que, às vezes, a gente esquece de fazer é sentar com a criança e mostrar as nossas fotos de quando a gente ia pra escola. Algumas famílias guardam materiais, como cadernos, né? Também é interessante dividir com eles esse momento. Então, eles já vão se socializando com a ideia. Gente, elas adoraram aqui o nosso estúdio, né? Falco mesmo. Eu tô ouvindo? Ela faz balé, alguma coisa? Ela vai começar a fazer, né? Ah, tá aí, né? Fazendo. Eu bati foto dela hoje de manhã indo pra escola com a mochilinha. Ah, porque daí isso no futuro é importante. Ana Beatriz, dá um beijo aqui, né, tia? Dá um beijinho. Ai, que delícia! Coisa gostosa! Maria Fernanda ainda é muito novinha. Beijinho, beijinho. Manda! Um beijo. Ela é linda, né? Gente, obrigada, tá? Muito bacana aí a participação de vocês. Obrigada por terem disponibilizado, se disponibilizando e vindo aqui ao vivo aqui o nosso programa. Fernanda, muito obrigada mais uma vez também pelas dicas, tá? Bacana mesmo.